Olá pessoal, meu nome é Leandro e hoje eu vou ensinar vocês a como importar shapefiles para o PostGIS utilizando o QGIS. O procedimento está resumido aqui em 5 passos, bem simples, sendo o primeiro aqui, clicar no menu base de dados, speed, e importar arquivos shapes para o PostGISQL. Então, vamos executar. Base de dados, speed, importar. E esse plugin será aberto. O passo seguinte será clicar em conectar, ou novo, ou editar. Então, conectar é quando eu já tenho uma conexão com o banco de dados PostGIS. Então, vocês podem ver aqui, PostGIS, PostGIS, e já tenho algumas feições aqui no meu banco de dados. Novo é quando você não tem essa conexão, então você quer criar essa conexão. Não é o meu caso. O editar é quando eu quero alterar essa conexão. Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero alterar a base de dados, colocar outra base de dados. Então, eu posso alterar também. Trabalhando em conjunto com o PGE de mim. Ok, mas eu não quero alterar. Então, eu vou clicar em conectar. No momento que eu clico em conectar, o esquema aqui parece público. E... O passo seguinte... É opcional esse passo, que é inserir o SRID. Que é a referência espacial, um identificador que está associado ao sistema de coordenada ligado à superfície terrestre. Então, seja projetado, por exemplo, UTM, sistema UTM, ou geográfico, que é lat-long. Então, para cada um desses existe um código. E esse código, geralmente você pode observar no canto inferior direito do seu aplicativo aqui, do QGIS, do programa. Então, esse aqui é referente ao arquivo shapefile. Então, eu só vou copiar ele aqui. 31983. Ok. E o passo seguinte... É... Clicar em adicionar. Onde eu vou selecionar... É... Os arquivos shapefile. E... Adicionar. Eu posso adicionar mais de um. Eu, no caso, só quero adicionar um mesmo. Então, eu clico aqui em abrir. E ele aparece aqui, que é um shapefile de pontos. E, para finalizar... Eu clico em... Eu clico em... Então, ele está carregando ali todas as... Feições. E por que ele não apareceu aqui? Porque eu devo... Atualizar. Então, eu clico com o botão direito, atualizar... E... Está pronto. Excelente. Vamos visualizar... Essa feição. E... Ótimo. Então, está pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se essas informações foram... Úteis para você... Clique em gostei aqui embaixo. E... Boa sorte a todos. É... E... 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 Obrigado.